Então, galerinha, a solução desse programa é o seguinte, você vai desplugar todos os plugues que tiver USB, vai retirar também a bateria, certo? E a gente vai ligar a máquina e vamos entrar na BIOS. Aí damos um F10, vamos ver se ela vai reiniciar. Aqui em configurações avançadas, vamos até boot. E aqui, tudo que estiver Enable, a gente vai... vamos desativar. Vamos por Disable, ok? Vamos desabilitar. Ok? E é isso aí. Veja que ela já tá dando reparo, tá aí parando automático e ela vai entrar no Windows. Tá bom? Espero que tenha gostado dessa vídeo aula, dê aquele joinha e até mais.